Essa segunda-feira chegou cheio de notícias, vamos falar sobre o banner, sobre o novo personagem de Oneiros confirmado, sobre as atualizações do chinês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NenxSanxiawei, então bora começar as notícias de hoje pelo banner. Chegando aqui, o banner tá delicinha, galera. Olha esse banner que eles lançaram. Durante o evento, o primeiro S-Santo obtido da piscina é garantido como aquele que você não obteve anteriormente. Cara, lembrando que isso aqui é válido somente para os personagens que estão na pool, o que esse banner faz? Ele vai te dar um personagem inédito, o seu primeiro S. O banner é muito da hora, porque esse banner faz você completar o COGS, então você vai ter garantido um personagem inédito aí na sua conta. Lembrando que os exclusivos de banner, como é, por exemplo, Artemis, o próprio Death Terus, esses personagens que só não estão na pool, eles não virão, beleza? Porém, se você já tiver todos os personagens da pool, igual é a minha conta, você ganha um livro automaticamente e nem precisa gastar gemas no banner. Ou seja, é um banner que dá para economizar bastante gemas. Então é isso, se você ver um livrinho azul lá no banner, quer dizer que você já tem todos os personagens, tá certo? Se não aparecer um livro azul aqui, é porque ainda você tem algum personagem na pool que você vai pegar inédito no banner. E o esquema é o seguinte, você só dá tiro, de preferência 10 diários, tá? Até você pegar o primeiro S e acabou. Depois que você pega o primeiro S, você para de gastar gema avançada, beleza? E é isso. Embora é um banner que eu não recomendo vocês gastarem tiro também, porque talvez você possa pegar esse S a qualquer momento aí no game, tá certo? Outro detalhe também é do Araia Shiki, né? Que eles vão acrescentar o Araia Shiki na pool. E eles falaram, né? Desde que não sou o Araia Shiki, que ele nunca iria entrar na pool. E agora ele vai se juntar a pool de invocações. Muito, muito da hora também. Araia Shiki que é um personagem aí de veras interessante. E, cara, eu até vi outra notícia bônus aqui. Que em atualizações do mês anteriores falaram que quando lançasse o Araia Shiki, teríamos aí o aumento de percentual de taxa de invocações. Não falaram o tanto que vai ser. A quantidade de gemas é essa cabulosa aqui. Mas eu vou gravar o vídeo meu de invocações também do Defteros pra vocês e tal. E em breve eu devo soltar aí algum vídeo pra vocês. Tem muito vídeo pra lançar, galera. Tem muito vídeo pra lançar. Não sei quanto que vai sair o Defteros. Mas eu vou fazer uma análise de Defteros 1-1-4-2 que eu já tenho no canal. E 1-5-4-5 que é o que eu devo deixar aí. Vou equipar a Pandora, né? Infelizmente, por causa disso. Minha Pandora provavelmente vai ficar full 3 por causa do Oneiros também. Beleza? Então é isso. Vamos para a próxima notícia. Gostaria de deixar aqui também um comentário pra vocês. Que já está disponível o Lendas da Justiça pra fazer download. Eu vou fazer live agora, né? Pra testar aí o game. Então quem quiser participar da live, de 11 até 1 da tarde, né? Deve ser o horário que eu devo fazer a live. Então se você está querendo aí ver como que é esse novo jogo de Sangseya, cara, cola lá na live. E também vou trazer a review aqui no canal. Então hoje ou amanhã, assim que eu tiver um tempinho aí pra apresentar pra vocês como é que funciona o jogo. Vou apresentar pra vocês o que que eu achei do jogo e como é o jogo também, beleza? Aguarde aí que vocês verão a review minha aqui pra vocês. Beleza? Então é isso. Se vocês já quiserem baixar o jogo, link no comentário fixado e na descrição do vídeo também. Pra você dar uma colada e vir jogar comigo. Fechou? Então eu separei os textos aqui que foram lançados do servidor chinês, tanto do Oneiros quanto também da atualização. Na atualização fala que Canon, CR e Yuzu Ria chegam ao servidor chinês com a atualização do servidor chinês dessa semana. A Yuzu Ria é novidade, né? Já que não tinha informação que ela chegaria. Mas o Canon, como lançou semana passada, a gente já sabia que iria chegar, né? Era o padrãozinho. A Yuzu Ria já era pra ter chegado, na verdade. O Renascido Canon e o novo personagem A Yuzu Ria de Grand serão adicionados. Vou trazer vídeo tanto do evento de lançamento da Yuzu Ria aqui pra vocês. Mas eu já tenho um vídeo da Yuzu Ria aqui do canal de como é as suas skills. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cards. Dá uma colada nesse vídeo aí que, cara, ela tá bem interessante. Só faltou um pouquinho de dano, né? Se ela tivesse dano, com certeza ela seria jogável. Mas dá uma colada lá que ela faz muita coisa. Aqui eles falam que vai vir no evento de Pamir, né? Isso não é replicado, mas já tem um bom tempo no servidor global. Então os eventos que acontecem no servidor chinês não são replicados no global. Então, possivelmente, não vai vir aqui no global. Mas o Canon, ele deve chegar aí daqui duas semanas, tá? Então, dia 27 é a minha especulação de quando o Canon vai chegar. Na nossa atualização, dia 26 deve ser anunciado ele. Já aqui, um novo padrão de lançamento de CR é esse. Ele lança o CR no chinês e no mesmo mês é lançado no global. Eu acho que pra não ficar tão próximo assim, deve lançar duas semanas depois que chegar no chinês, né? Que no caso, é essa semana. Fechou? É referente a Yuzu Ria. Para obter a Yuzu Ria, tudo que você precisará fazer é terminar um evento de história gratuito. Esse evento, né? Então, eu vou trazer pra vocês. Eu pegando a Yuzu Ria, caso eu consiga, né? Nesse evento também. E aí, eu trago algumas gameplays do Duelo Sagrado e tal. Testando ela com algumas comps pra vocês. Fechou? Então, esse aí é o evento da Yuzu Ria. Aparentemente, ela vai ser gratuito. Possivelmente, pode ser replicado aqui no global também, esse evento. Agora, vamos falar do Oneiros. Que cara, o Oneiros tá muito estiloso, velho. Olha só esse espectro. Vê se não vai ser o espectro mais imponente aí do game. Junto com o Hags aí também. Cara, eu gostei demais do visual dele. E é isso que eu quero. Quero personagens estilosos. Bem diferente. Eu quero que ele flutua igual o Chaka, né? Espero que ele fique flutuando pra ficar mais imponente mesmo no campo. E ele tá com muitas asas. Não dá pra saber se ele ainda vai ser um AX ou um SS. Pesquisando aqui sobre ele. Ele, assim... Eu, como eu trouxe no vídeo de análise dele, né? Que eu postei que seria ou o Morfeu ou ele. E ele não tem muita coisa no anime, né? Inclusive, aqui, ele só tem um golpe. Resumindo aqui. Fala que ele tem um golpe que, quem ele eliminar, ele vai impedir que revive. Seria interessante se ele tivesse isso passivamente, né? Ao contrário da Exclamação de Atena. Ao contrário do Shura Sapuri. Que tem que usar sua skill 2 para impedir que o alvo revive. Cara, já o Cauter da Pandora. Né? Então, ele poderia ter um ataque passivo. Quer dizer um ataque passivo? Não, que não tem ataque passivo. Um efeito passivo. Tem ataques passivos sim. Me corrigindo agora. Ele poderia ter um efeito passivo que todos os inimigos que ele eliminar. Tanto que o seu skill 1, 2, se ele tiver uma 3 também ativa. Ele elimina o inimigo permanentemente. Não poderá ser revivido com vitória abençoada, com rags, com Pandora. Então, cara, isso aí é muito da hora, velho. Eu já curti demais. E eu acredito que sim, eles devam utilizar isso. Porque é assim, o meta sempre é lançado o próximo para conterar ele. Sacou mais ou menos o espírito da coisa? Normalmente é assim. Então, vamos ver se ele realmente vai ter essa vibe de impedir que revive. E eu vou curtir demais um personagem desse. Já para calterar a nossa Pandora. Beleza? E também saiu um texto com ele, tá? Oneiros. Quatro deuses em um. Primeiro, olhe para a pintura em pé de Oneiros, o deus dos sonhos. Hoje, os lutadores que ofereceram para vocês a pintura em pé dos deuses dos sonhos, Oneiros. Há também muitas vozes. Caros lutadores, por favor, deem aos seus lutadores três golpes consecutivos. É, eu... Assim, eu acho que aqui é uma referência a um golpe. Eu acho que Oneiros não vai ser a fusão dele. Eu acho, não tenho certeza. O Megazord, né? Oneiros Sanseya. Vamos ver aqui a fusão dele e o Megazord. Talvez ele possa ter essa fusão aí no game. Mas talvez eles podem esperar para lançar essa fusão como um novo personagem também. Eu acredito que ele tem grandes chances de ter o personagem também. A vibe da exclamação de Atena. Então você vai ter o Oneiros e vai ter os demais três. Que eu esqueci o nome dos outros três, né? A Fantasus, o Morpheus e o Bephtor. Níquelos? Não sei, agora estou confuso aqui. Não vou ficar pesquisando agora que eu estou gravando o vídeo. Mas enfim, ele pode ter essa vibe de quatro personagens. Ou ele pode selecionar um personagem e aquele personagem ataca. Tipo, invocações. Igual é a vibe do Giganto. MDM, mas as fusões não ficam em campo. Ele deu um ataque, a Fantasus vai lá, ataque. Ele deu uma outra skill, vai lá, o Morpheus dá o inimigo um sono. Fraga, eu acho que pode ser essa vibe também. Então cada skill dele, ele faz uma invocação só de animação e não de sumo mesmo em campo. Para que cause aquele efeito também. Eu acho que é um desperdício de personagens também. Eu adoraria ver a Fantasus no jogo. Mas é isso. Ele pode ser tanto o Megazord. Mas eu acho que não vai ser o Megazord porque já tem a sua arte aqui, né? Ele já está sozinho. Mas eu acho que ele pode fazer animações de fazer invocações dos seus aliados. Não como sumos, mas para aplicar os efeitos, né? E até mesmo os deuses dos sonhos, eles não usam muitos golpes lá no anime, né? Então a Fantasus, se não me engano, usa um golpe. E o Morpheus usa somente um golpe também. E tem o outro que luta lá com o Elcid, que é a partir de 500 fatias. Eu não sei qual é o nome do outro, mas enfim. Que é esse daqui. Cadê ele? Deixa eu procurar ele aqui, ó. Esse aqui, ó. O dos chifres também. Eu estou bastante hypado, galera. Eu estou bastante hypado. Isso é um vídeo também dele. O vídeo não tem muita coisa, né? Aquele vídeo de animação, né? Do cenário. E aparece ele somente com uma PNG também. A animação sem nada, mas é pelo menos uma confirmação para a gente aí no game, né? Cara, como que está o seu hype? Vamos esperar aí, ver se vai sair algumas skills dele. Para quem ainda não gastou livros no Defteros. Se as skills dele poderá sair até amanhã. Para você pensar se você vai upar o Defteros ou não. E a Pandora também. Eu vou trazer um novo vídeo para a Pandora aí para vocês em breve, né? Do Jamiel. Então, vamos ver se eles vão despexar a VAB Megazord dele. A VAB Megazord dele tem potencial de ser SS. E se eles não despexarem a VAB Megazord dele. Eles podem aguardar para o futuro lançamento. Aí eu acredito que o Negros possa vir como um EX. Mas como ele é um personagem que deve chegar de aniversário, né? Creio eu. Vamos ver. Porque era para ele chegar mês que vem no servidor chinês. Porque é mês que vem que é o aniversário do servidor chinês. Não sei se eles vão adiar o lançamento dele também. Para o servidor chinês. Para coincidir com o aniversário. E aí nós vamos receber ele em setembro. Beleza? Então, comenta aí como está o seu VIBE. Comenta aí o que você acha que o Negros será capaz de fazer. Eu fico naquela especulação que ele vai ter uma regeneração. Talvez ele regenere o IPV por rodada. Ou ele vai ter uma sobrevida. Porque ele tem essa VIBE de ter uma resistência acima do normal, né? E também eu espero que ele tenha aquela VIBE lá de ser Cauter da Pandora. Porque a Pandora, eu acho que ela vai ser tóxica no meta. Tem uns combinhos tóxicos dela. Muito, muito suportável, galera. Eu sei que tem muitos jogadores que estão hypados com Defteros. Mas a Pandora, eu acho que ela vai virar meta. Enquanto o Defteros... Deve que um Tier 2 a 3 aí. A Pandora, ela tem grande chance de ser um Tier 2 já mirando o Tier 1, velho. Vamos ver aí como que vai ser a Pandora Lost Canvas no Jamel, que eu ainda não vi. E eu já vou fazer essa análise dela para postar em breve aí para vocês. Então é isso. Comenta aí o que serão as skills do Oneiros. Comenta aí também se você está hypado com o lançamento da Yuzuriha. E também do banner que eu estou achando uma delicinha. Que banner top que eles lançaram. Então é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho